Boa tarde. Nós vamos dar início agora ao Seminário Gerais em Ciências Farmacêuticas, no oferecimento do segundo semestre de 2020. Essa é uma disciplina promovida pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e ela tem por objetivo propiciar aos estudantes de doutorado e mestrado em ciências farmacêuticas uma visão mais abrangente sobre temas atuais e relevantes em pesquisa e ensino na área de ciências farmacêuticas. Então, hoje, como primeira palestra, nós temos o prazer de receber a doutora Natália Pasternak, ela é a nossa primeira convidada. Vou falar um pouco, apresentar a doutora Natália. Ela é formada em ciências biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, PhD com pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ela foi diretora do Brasil, do Festival Internacional de Divulgação Científica, Pint of Science, um brinde à ciência, coordenando palestras em 85 cidades. Ela é colunista do jornal Globo, da revista Diskeptic, do Reino Unido, colunista da revista Saúde e autora do livro Ciência do Cotidiano, da editora Contexto. Ela atuou como pesquisadora colaboradora do ICB, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, entre 2018 e 2020. Atualmente, ela é membro do Science Teaching Fellows Alumni Community da American Society for Microbiology, publisher da revista Questão de Ciência e diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, o primeiro instituto brasileiro para a promoção do pensamento crítico e racional em políticas públicas baseadas em evidências científicas. Então, em nome da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, eu quero agradecer à doutora Natália por ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-la como primeira palestrante do nosso programa de seminários e dizer que o assunto que ela vai tratar é mais do que oportuno nesse momento conturbado pelo qual passamos. Então, mais uma vez, muito obrigado e, por favor, doutora Natália, passo a palavra. Obrigada, João Roberto. Eu que agradeço. É uma honra poder abrir aqui a disciplina, o ciclo de seminários. E vamos falar um pouquinho, então, sobre, afinal, o que é essa promoção de pensamento crítico, evidências científicas e como que isso interfere, não só na vida de vocês, mas no país como um todo. Eu vou... Me falem se está funcionando, porque agora a gente vem naquela parte complexa de compartilhar a tela. E eu vou precisar que alguém me diga se está aparecendo, porque eu não vejo mais vocês. Então, alguém me dá um ok? Beleza, obrigada. Então, vamos lá. Se sumir, se acontecer alguma coisa, vocês gritam, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é pensamento científico e por que as políticas públicas precisam ser baseadas em evidência e, afinal, o que tudo isso tem a ver com a vida de vocês que estão aí na pós-graduação buscando uma carreira em ciência. Primeiro, a gente precisa definir o que afinal a gente quer dizer com ciência, porque, por incrível que pareça, e por mais óbvio que seja para vocês que estão aí dentro, definir ciência não é uma coisa tão simples assim. E, principalmente, quando alguém que não é da área científica pergunta para a gente o que é ciência, é bom a gente saber responder. Por incrível que pareça, a gente não foi nem um pouco preparado para responder essa pergunta. Então, como eu acredito que faz parte da função de vocês, da função social de vocês, como cientistas, saber responder essa pergunta, eu vou dar uma ajudinha. Ciência é um processo de investigação da realidade. E esse processo pressupõe que a gente seja capaz de mudar de ideia diante de evidências e diante da crítica dos nossos pares. E por isso que a gente submete os nossos trabalhos aos pares. E, com isso, com essa investigação empírica da realidade e a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências robustas, não é qualquer evidência, evidências robustas e crítica dos pares, que seja uma crítica bem construída também, a gente vai conseguir produzir a melhor descrição possível da realidade naquele dado momento histórico com as melhores ferramentas que a gente tem na mão. Isso tudo é provisório. Por isso que a ciência muda diante de novas evidências, diante de novas ferramentas, diante de novos momentos históricos. Então, a ciência é um processo. E isso é muito importante da gente explicar para as pessoas. E, às vezes, muito frustrante também, porque as pessoas querem que a ciência seja dogmática, que ela nos dê verdades absolutas. E isso a gente não vai poder dar, porque a ciência é um processo. E é um processo que está sempre sujeito a mudanças diante de novas evidências robustas. O que a gente não quer dizer com ciência? Aqui fica bem mais fácil. A gente não quer dizer verdades absolutas, imutáveis, dogmáticas. Para isso não serve ciência. Isso é fé, isso é religião. A gente também não quer dizer qualquer coisa desde que saia num periódico científico. Então, quando eu falei evidências robustas, é isso. Não é porque saiu um paper que mostra que coçar o dedão do pé cura a Covid-19, e não duvidem que daqui a pouco alguém fala isso, e que pode sair um paper. Não é por isso que automaticamente se torna verdade. Também não é qualquer coisa desde que dita por um cara de jaleco, cujo nome começa com doutor e termina com vírgula PHD. Infelizmente, a gente tem visto muitos desses por aí também. Então, não é qualquer coisa que esses caras falem, mesmo que esses caras sejamos nós. E também não é qualquer coisa desde que seja ensinada numa universidade, porque, infelizmente, a gente ensina muita bobagem dentro das nossas universidades. Lembrando que a gente já teve teses de dissertação sobre reiki, quem não sabe o que é isso, é imposição de mãos energética, que cura qualquer coisa. E vocês têm aí na Faculdade de Ciências Farmacêuticas aulas de homeopatia. Então, vocês precisam desaprender tudo o que vocês aprenderam nas aulas de química e bioquímica, e aprender homeopatia, o que é um contrassenso bastante curioso. Mas é ensinado na universidade. E muitos dos argumentos que a gente encontra quando a gente combate pseudociências é que, imagina, mas existe aula disso na USP. Então, isso não é ciência. Não é porque é ensinado numa universidade, ou porque um cara de jaleco falou, ou porque saiu num periódico, que automaticamente vai se tornar ciência. Referências para isso, porque a gente realmente não tem esse preparo nos nossos cursos. Eu não tive, eu sei que vocês não têm. E faz falta. Então, quem quiser dar uma olhadinha nessas referências, depois eu posso deixar os slides à disposição. São filósofos de ciência mais modernos que abordam a ciência dentro dessa questão, dentro desse conceito de ser um processo de investigação, sujeito a mudanças. E eu acho que todos esses autores aqui são bem interessantes para quem nunca teve nenhum contato com filosofia da ciência. Puxando, então, para o nosso lado. Por que a ciência tem uma função social? O que, afinal de contas, eu quero que vocês entendam como cidadãos e como guardiões desse processo empírico? Qual é o papel de vocês como cientista? Se a gente pensar no conceito jurídico de cidadania, a gente vai ver que ele é definido assim, a condição de uma pessoa que, como membro do Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política? Legal. O que a gente precisa para participar da vida política? A gente precisa de informação. E a ciência vai fornecer ferramentas para que essa participação na vida política possa ser feita de forma responsável. Assim, a gente pode dizer que divulgar a ciência é um exercício da nossa cidadania e é uma responsabilidade social nossa, como cientistas. Não é um favor que a gente faz para a sociedade, é uma obrigação. Faz parte da nossa responsabilidade social e faz parte a gente exercer essa cidadania de forma responsável. Por quê? Porque a ciência no Brasil funciona ou funcionava ou deveria funcionar assim. A gente tem uma sociedade que trabalha e nós estamos aí também e paga impostos. Esses impostos chegam nas academias, nos institutos de pesquisa, nas universidades e financiam as nossas bolsas de pesquisa, as nossas bolsas de pós-graduação e os nossos projetos. A gente pega, então, esse dinheiro dos impostos e estuda pra caramba, é o que vocês estão fazendo, aí vocês publicam, finalmente. E com essa publicação, vocês, nós, muito felizes, vamos divulgar essa importante informação para nós mesmos. E daí esse ciclo aqui fica fechado e o patrão, o cara que pagou, ele está de fora. a sociedade fica fora desse ciclo de informação, porque nós estamos, infelizmente, muito acostumados que o dinheiro é certo, porque ele vem dos impostos, e a comunicação não precisa sair daqui. A gente comunica para os pares e a gente continua, então, recebendo o financiamento da sociedade e produzindo conhecimento e tecnologia. Mas a gente esqueceu desses caras aqui do lado de fora. E a gente esqueceu de explicar para eles que muitas coisas que estão presentes no dia a dia do cidadão dependem desse trabalho que a gente faz dentro da universidade e dos institutos de pesquisa, que produz conhecimento e que produz tecnologia. Tecnologia que vai chegar na vida deles, nos celulares que eles usam, no GPS do carro, nos alimentos que eles compram no mercado, em toda a medicina moderna, na energia que a gente precisa para viabilizar esse estilo de vida tecnológico que a gente tem. Nada disso existiria, ou seja, a vida como a gente conhece hoje não existe sem ciência e tecnologia. E as pessoas não fazem a conexão de que essa ciência e essa tecnologia é produzida dentro dos institutos de pesquisa e das universidades. Quando a gente passa isso para decisões de esfera de governo, a gente vê exatamente a mesma coisa, só que pior, porque daí a gente vai ter parlamentares que vão ter que decidir sobre esses temas que vocês estão vendo aqui, que vão desde células-tronco-embrionárias até mudanças climáticas e que não têm a menor condição de avaliar tecnologicamente, cientificamente, esses temas para poder legislar em cima deles. Então, falta a informação necessária para o exercício responsável da cidadania, tanto nosso, como cidadãos, quanto, pior ainda, dos legisladores. Então, a gente chega num impasse onde a gente precisa que as decisões sejam informadas, porque a gente já viu, a gente sabe que a ciência afeta o cotidiano, mas a maior parte das pessoas não faz essa conexão. E daí a gente chega num impasse onde a gente precisa fazer uma comunicação científica eficaz. A gente precisa explicar o que é ciência, a gente precisa explicar quais são os riscos, os custos e os benefícios de tudo que a gente faz. Por quê? Como já disse o grande mestre Carl Sagan, que eu acho que até hoje pode ser considerado o pai da divulgação científica no mundo e continua atual, nós vivemos numa sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. Isso, segundo Sagan, é receita para o desastre. Essa frase já tem 30 anos. Desastre, senhores, que já chegou e chegou, às vezes, de uma forma que pode ser até engraçada, mas não menos importante por causa disso. A gente tem, como vocês podem ver aí do lado esquerdo da tela, uma proibição, uma lei municipal que proíbe o uso de celulares em posto de gasolina, porque aparentemente o posto vai explodir. Isso partiu de uma lei que foi feita por um vereador no município de São Paulo que assistiu um vídeo no YouTube que disse que o celular emite faíscas e dentro de um posto de gasolina se emitir faíscas o posto pode explodir. Foi um vídeo no YouTube e um vereador de São Paulo. E essa lei foi aprovada. E mesmo depois de episódios do Mythbusters, que se vocês não conhecem assistam porque vale a pena, onde eles grudaram trocentos aparelhos celulares numa bomba de gasolina e ligaram para todos ao mesmo tempo para ver se a bomba explodia, mesmo depois disso a lei foi aprovada e imagina quanto dinheiro foi gasto para equipar todos os postos de gasolina de São Paulo com esses cartazes. E o mais divertido é que do lado desses cartazes tem o cartazinho do QR Code que você pode usar para pagar o combustível com o seu celular. É hilário, mas é dinheiro público. Dinheiro público que foi gasto por um completo desconhecimento de como a ciência funciona e de alguém que se informou pelo YouTube. Tem coisas que são menos hilárias, mas não menos impactantes. A gente tem uma lei municipal também em São Paulo que exige que 30% dos alimentos para as merendas escolares sejam orgânicos. Isso encarece muito a merenda escolar e às vezes acaba empobrecendo a merenda escolar em termos de diversidade de alimentos. Não tem nenhuma razão científica para priorizar produtos orgânicos. Eles não são mais seguros nem mais nutritivos do que os produtos convencionais. E os produtos convencionais, ao contrário do que muitos produtores de orgânicos querem que a gente acredite, não são perigosos se eles estiverem dentro dos resíduos permitidos por lei. Então, é muito importante a gente garantir uma alimentação diversificada para as nossas crianças. Não é importante ou pelo menos não é prioritário que essa alimentação seja baseada em produtos orgânicos. Ela precisa ser simplesmente balanceada e isso é uma fonte de prejuízo para os cofres públicos. A gente tem uma interferência muito grande dessa falta de conhecimento sobre os processos científicos na medicina também. Acho que de todas as áreas a mais afetada. Então, a gente teve em 2017 uma lei aprovada que liberava remédios anorexígenos, remédios para emagrecer, que tinham sido vetados pela Anvisa porque traziam efeitos colaterais graves. E o Congresso passou por cima da Anvisa e aprovou esses remédios. Então, remédios foram aprovados por decreto do Legislativo, passando por cima da nossa agência regulatória. Então, a gente tem agência regulatória para quê? Se a Anvisa não for soberana para decidir quais são os medicamentos que podem ser liberados ou não, para que a gente tem a Anvisa? E quem foi que deu essa competência para deputados e senadores para decidirem sobre medicamentos que devem ser liberados? E, claro, quem é que não lembra do caso da fosfoetanolamina em 2015 e 2016, a famosa pílula do câncer que veio de dentro da nossa universidade da USP. Esse também foi um caso emblemático de judicialização da ciência que foi até o Supremo Tribunal Federal para julgar algo que qualquer estudante de iniciação científica já fazia, que já sabia que a fosfoetanolamina não poderia funcionar, não tinha base científica para funcionar e, de fato, não funcionou. Mas gastou-se 10 milhões de reais para pagar pelos ensaios clínicos feitos pelo ICESP que mostraram que não funciona. Grande surpresa. Aí a gente tem também a inclusão em 2018 de 10 novas práticas integrativas no SUS que somam agora 29. Então a gente tem 29 práticas integrativas no SUS que incluem como coisas bastante interessantes como as que vocês estão vendo aí. A imposição de mãos que você vai curar a pessoa com a energia das suas mãos, a ozonioterapia que agora está bem na moda, porque cura também Covid-19 e terapia de florais. Por exemplo, mas lembra que são 29, então a gente pode pegar a lista inteira e olhar. São práticas que não têm comprovação científica, mas elas são oferecidas no Sistema Único de Saúde, pagas com os nossos impostos e iludindo pessoas que podem buscar essas práticas e priorizar essas práticas em detrimento de um tratamento convencional de medicina que poderia justamente curá-las de doenças. A gente tem algumas publicações que mostram, esse saiu no Diamant College, mostrando que os pacientes que usam realmente terapias complementares, aqui no Brasil a gente chama elas de práticas integrativas e complementares, são as PICs, eles acabam recusando mais terapias normais, terapias médicas de câncer e isso afeta a sobrevivência. Em 2019, o meu Instituto de Questão de Ciência fez uma pesquisa sobre a percepção pública de ciência e curas alternativas e um pouco a gente também tentou entender como que a população compreende conceitos básicos de ciência porque até então a gente tinha muitas pesquisas mostrando interesse da população por ciência mas interesse é algo que pode ser muito enganoso que você pergunta para as pessoas você acha que ciência é importante? Tem uns malucos que vão dizer que não mas a grande maioria das pessoas vai dizer que sim para questões de ciência educação, saúde é importante? É, claro que é. E você tem interesse? Tenho. Acho muito legal aquele médico doutor Lair Ribeiro adoro ciência. Então fica muito difícil a gente saber de que ciência a pessoa está falando quando ela diz que gosta tem interesse e apoia o financiamento é da ciência que a gente faz e desenvolve tecnologia dentro da universidade e dos institutos de pesquisa seriamente ou é do doutor Lair Ribeiro ou é da fosfetanolamina ou é agora em tempos mais modernos de covid da cloroquina e ozonioterapia então a gente tentou e essa foi uma primeira tentativa uma pesquisa que foi feita pelo Data Folha para tentar ter uma primeira impressão de como as pessoas compreendem conceitos básicos de ciência a primeira linha que nos deixou muito felizes vocês vão ver isso foi 2019 que 97% dos nossos entrevistados acreditam que vacinas são importantes e que trazem benefícios à saúde 97% mostrando que o Brasil realmente é um país muito favorável a vacinas mas isso caiu viu gente uma pesquisa feita mês passado pelo próprio Data Folha também mostrou que 89% dos respondentes topariam tomar uma vacina para covid-19 e uma pesquisa mais recente feita pelo Ibope mostrou que um em cada quatro brasileiros tem dúvidas sobre vacinas de covid então a pandemia eu acho que trouxe um pouco de hesitação desse número tão bom que a gente tinha no ano passado a gente colocou algumas perguntas também básicas sobre conceitos de ciência para ver como que anda a concepção de ciência da população e ficamos muito felizes de ver que 92% dos respondentes acreditam que a Terra gira em torno do Sol e os outros 8% a gente sabe que devem estar em Brasília então está tudo certo 87% também acreditam que o aquecimento global é real e é causado pelo homem o que é um bom percentual e aí a gente começa a ter um pouquinho de problemas depois disso porque 83% dos entrevistados acham que medicina alternativa é uma boa alternativa e 73% dos entrevistados tem medo de alimentos transgênicos 66% acham que energia espiritual pode curar e apenas 54% entendem conceitos básicos de teoria da evolução e daí a gente tem o pessoal das teorias da conspiração aqui embaixo que acham que o governo esconde informação sobre aliens e que os aliens já visitaram a Terra muito preocupados com essa questão da medicina alternativa no Brasil o IQC buscou saber mas afinal quanto que a gente gasta com práticas alternativas no Brasil com as famosas práticas integrativas e complementares e essa é uma questão que é absolutamente quase impossível de responder porque o orçamento para as PICs para as práticas integrativas e complementares no SUS é definida no município o município recebe o repasse do Ministério da Saúde para a atenção básica e a atenção básica dentro da atenção básica você tem medicina de família você tem pronto atendimento você tem um monte de itens e PICs então nem todo município oferece PICs e os que oferecem não sabem muito bem dizer quanto que eles gastam nisso porque está tudo no mesmo saco da atenção primária a gente então fez pediu para todas as capitais do Brasil para mandarem por lei de acesso a informação essas duas perguntas para nós quais são as práticas integrativas e complementares que são oferecidas pelo seu município e quanto dinheiro público é gasto na manutenção promoção e subsídio de cada uma dessas práticas os municípios responderam a grande maioria não sabia quanto gastava não tinha informação alguns se desculparam muito, muito com a gente porque eles ainda não tinham implementado nenhuma prática integrativa e complementar e apenas um mandou instruções muito, muito detalhadas que foi Vitória do Espírito Santo então Vitória está pequenininho mas eu vou ler aqui para vocês eles tinham algumas práticas integrativas só que era fitoterapia homeopatia compuntura arteterapia musicoterapia auriculoterapia que é um tipo de acupuntura que você faz na orelha e duas práticas corporais que é a yoga e o siangong e eles falaram quanto eles gastavam com cada prática e vocês não precisam ler tudo mas o interessante é o seguinte no total que a gente conseguiu aferir que era gasto era um milhão e meio e é uma cidade Vitória é uma cidade pequena tem 362 mil habitantes então se você for pensar quanto que eles gastavam por ano por habitante com práticas integrativas não parece muito dava 4 reais mais ou menos por pessoa por ano em práticas integrativas você fala nossa isso não é nada o que o pessoal do Instituto Questão de Ciência está reclamando cara vocês são chatos olha não estão gastando quase nada com isso deixa gastar as pessoas estão felizes pois é sabe quanto custa uma dose de vacina de febre amarela aqui ó menos do que o que eles gastam por pessoa por ano em práticas que não tem comprovação nenhuma com o que eles gastam eles poderiam vacinar a cidade inteira para febre amarela e ainda sobrar uns trocadinhos então não é tão simples assim tá gente os valores eles são difíceis de conseguir e quando a gente consegue muitas vezes eles são enganosos e o discurso sempre que a gente escuta é esse de que o gasto bruto com piques é muito pequeno mas qualquer gasto maior do que zero com algo que não funciona para mim já é muito grande e agora durante a pandemia a gente ampliou né o mesmo raciocínio que vale para as piques porque que a gente está oferecendo no nosso sistema de saúde algo que não tem comprovação científica ganhou outro corpo durante a pandemia porque agora a gente tem como protocolo nacional autorizado e orientado pelo Ministério da Saúde práticas que não tem comprovação científica a cloroquina e a hidroxicloroquina abrindo aí mais precedentes para que no futuro a gente tenha cada vez mais práticas que a gente não tem obrigação nenhuma de comprovar qualquer um põe o que quiser no SUS e usa nosso dinheiro para pagar então isso aqui é muito sério outra que já apareceu só na cidade de Itajaí a prefeitura gastou 4 milhões e meio em tratamentos que não tem eficácia comprovada para a Covid-19 entre eles a compra de ivermectina e o uso de ozonioterapia são tratamentos que não tem comprovação e estão sendo usados gastando dinheiro do município orçamento de saúde que podia ser muito mais bem investido em respiradores equipamentos de proteção luvas tem um monte de coisa que está em falta inclusive em Itajaí então é muito é muito triste você ver a ciência ser ignorada desse jeito e substituída por práticas pseudo-científicas e anti-científicas que vão gastando todo o orçamento público principalmente na área de saúde e finalmente como se não bastasse tudo isso a gente vê realmente essa é a pesquisa do Ibope que eu falei que saiu semana passada de que um em cada quatro brasileiros agora resiste à ideia de tomar vacina contra a Covid-19 junta isso com a declaração atrapalhada do nosso presidente também de uma semana atrás de que ninguém é obrigado a tomar vacina de Covid como se alguém fosse ser levado à força para fazer isso e a gente tem aí um movimento entrando no Brasil que é um movimento que até então era muito incipiente no Brasil que é o movimento antivaxi lembra da minha pesquisa com o Datafolha no ano passado mostrando 97% de pessoas que aprovam e usariam vacinas esse número agora cai para um em cada quatro brasileiros e o movimento antivacinas que nunca teve grande força no Brasil começa a chegar por aqui então movimentos anticiência e movimentos pseudocientíficos eles não devem ser negligenciados e o nosso papel como cientistas é conseguir comunicar isso para a sociedade de uma forma efetiva de uma forma clara transparente e estupidamente honesta e se a gente não for capaz de fazer isso a gente vai ver vacinação caindo no Brasil a gente vai ver o nosso SUS sendo tomado por práticas que não tem comprovação e que estão desviando o orçamento e a gente vai ver o que a gente já está vendo a nossa ciência desacreditada perdendo credibilidade perdendo financiamento até que um dia vocês que estão fazendo a pós-graduação vão trabalhar no quê então isso que a gente está vivendo no Brasil é muito sério e esse é um debate que precisa urgentemente ser levado para toda a sociedade aqui um pouquinho do meu instituto para vocês conhecerem eu fundei o Instituto de Questão de Ciência antes da pandemia no final de 2018 achando que a minha maior preocupação ia ser a homeopatia no SUS e eu estou com muita, muita saudade de brigar com os homeopatas porque eu nunca pensei que um instituto seria tão necessário e que eu ia trabalhar tanto para conseguir colocar um pouco de bom senso na cabeça de parlamentares governo e população também tão carente de uma informação realmente científica realmente entregue para ela de uma maneira que ela entenda e que ela não seja tão ludibriada por charlatães e oportunistas então esses são os diretores do Instituto de Questão de Ciência que criaram o Instituto junto comigo e aqui o nosso conselho consultivo que realmente tem nos ajudado muito nesses tempos difíceis e espero que continuem com a gente por muito tempo e aqui as nossas mídias sociais para vocês seguirem darem like fazer aquelas coisas que vocês sabem fazer e eu não porque nós somos muito carentes aqui no Questão de Ciência e nós precisamos que todos vocês sejam multiplicadores da nossa ideia outra coisa muito interessante é que a gente tem artigos na nossa revista sobre absolutamente tudo que vocês estão ouvindo falar em tempos de covid sobre vacinas sobre práticas alternativas sobre medicamentos milagrosos e que esses artigos são ótimos para vocês colarem lá no grupo de whatsapp da família e saem correndo e vocês não precisam falar mais nada e ninguém vai dizer que foram vocês vocês jogam toda a culpa no IQC então é para isso que a gente serve por favor usem e fico aberto agora para perguntas deixa eu voltar aqui para enxergar vocês muito obrigado Natália excelente sua sua apresentação muito obrigado isso aí mostra o papel relevante para a sociedade da sua atuação e do seu instituto e que ele sirva de inspiração para muitos que estão assistindo aí e que realmente reflitam que tem um papel social extremamente importante não só nesse momento em que isso aí essa situação ela se torna mais aguda né com a propagação de notícias falsas de pseudociência e tudo mais por conta da pandemia mas é um trabalho contínuo né do cientista né de fazer uma transmissão uma informação do conhecimento de fato cuidadosa isso mostra também o quanto esse trabalho tem que ser você foi muito direto em relação a pontos aí que são relevantes e nos dizem respeito na faculdade de ciências farmacêuticas né isso mostra que não só falar para o público externo mas também que a gente precisa tentar rediscutir ou acabar com essas nossas incoerências né de sermos uma universidade de sermos no discurso pautados pelo conhecimento científico né e ao mesmo tempo abrigarmos esse tipo de pensamento que ele não deve ser confundido com a pluralidade de pensamento é diferente geralmente existe um equívoco em alegar que isso é uma manifestação de pensamento ok acho que na vida íntima na vida privada as pessoas tem direito né a exercer esse tipo de liberdade mas no que diz respeito a transmissão do conhecimento e quando isso tem um impacto tão grande na vida das pessoas não só pela questão orçamentária né como você falou como você mostrou de recursos importantes que são canalizados para esse tipo de prática quando na verdade abordagens que são cientificamente comprovadas elas são deixadas de lado né então isso mostra que é uma situação que tem que ser pensada em casa também né no nosso entorno na universidade nós temos isso daí e os argumentos para justificar esse tipo de situação na universidade são muito curiosos né porque eles se valem de outros argumentos de argumentos de legislação de argumentos de outros conselhos e outros profissionais que reconhecem que autorizam e a gente se mantém numa cadeia de um certo cinismo né tolerando alguma coisa que a gente sabe que não tem fundamentação científica então acho que autocrítica antes de mais nada é uma coisa absolutamente necessária eu não quero me estender e privar os colegas de poderem fazer perguntas também então agora a gente abre a palavra para os membros que estão participando aqui os professores também os colegas da CPG que estão acompanhando outros colegas da unidade e também aos alunos quem se habilita por favor por favor eu peço quem for perguntar se possível que abre o microfone Oi gente boa tarde eu sou a Adriana eu tenho uma pergunta posso falar a Natália ela comentou sobre a prefeitura de Itajai que gastou 4,5 milhões em terapias sem comprovação para a covid nesse combate numa situação dessa em que a gente tem um vírus novo completamente novo que a gente não está acostumado com ele e que as evidências vão sendo geradas ao longo que a gente vai conhecendo e vai estudando o que fazer nesses casos óbvio que quando a gente tem uma evidência de falta de eficácia isso sim tem que ser levado em consideração não estou pondo em questão a questão da coloroquina nem nada mas seria mais nesses casos a gente ainda não tem a comprovação científica porque a gente não tem dados suficientes que suportem isso ainda não gerou um medicamento novo que possa ser testado por exemplo o que fazer nesses casos Adriana quando a gente precisa testar medicamentos e a gente tem feito isso desde o começo da pandemia com reposicionamento de fármacos a primeira coisa que a gente olha é plausibilidade prévia e por exemplo no caso da cloroquina a gente não precisava ter feito 11 RCTs para concluir que a cloroquina não funciona ela nunca teve plausibilidade prévia no caso da ivermectina por exemplo a plausibilidade prévia é muito baixa quer testar? beleza, testa mas não vale a pena você fazer uma política pública e gastar 4 milhões com algo que ainda está sendo testado e que não tem uma plausibilidade biológica prévia robusta que justifique você usar o que que tem plausibilidade prévia robusta e que tem sido usado e estava sendo usado mesmo antes de ter os testes clínicos constituídos corticoides por exemplo os médicos já usavam corticoides em UTI antes da gente ter o trial da dexametasona é claro que depois do trial você fica muito mais seguro de saber em que momento você dá que dose você dá mas você tinha um uso de corticoides que era comum anticoagulantes também por quê? porque eles sabiam que era uma doença que podia dar trombose então existia o uso de anticoagulantes também em UTI pelos médicos antes de ter qualquer estudo clínico são medicamentos que tem uma plausibilidade prévia quando você faz um reposicionamento de fármacos do zero que a única a única base científica que você tem é um in vitro ou um insílico você não vai liberar isso para a população não faz nenhum sentido você não tem um estudo nem de fase 1 ainda de risco de saber qual que seria o risco desses medicamentos claro que quando você faz reposicionamento você tem um estudo de fase 1 que foi feito para a finalidade primeira deles mas como a gente viu no caso da cloroquina você não tinha um estudo de fase 1 de combinação de hidroxicloroquina com azitromicina que no fim foi o que acabou dando mais efeito adverso cardíaco então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de ainda não tem comprovação porque primeiro em ciência a gente não prova negativa a gente nunca prova que algo não funciona a gente simplesmente tenta provar que funciona e falha é assim que funcionam os testes clínicos então a gente tem evidências muito fortes de que provavelmente aquilo não funciona mas a gente nunca vai conseguir provar uma negativa perfeito obrigada imagina temos mais algum questionamento alguma colocação Oi eu gostaria de perguntar Elaine Oi Elaine tudo bem Natália eu queria perguntar sobre o questão de ciência vocês tem então esse contato com os políticos de tipo e tentar lutar mesmo ou é mais assim para a informação realmente da população Elaine a gente a gente trabalha com duas frentes uma que é diretamente com a população onde a gente tenta passar a informação científica com a nossa revista com palestras com seminários com atividades direcionadas para o grande público e a gente tenta fazer contato com políticos parlamentares governo o que infelizmente no atual governo você deve imaginar que não é muito fácil mas a gente conseguiu até para a nossa surpresa durante a pandemia vários parlamentares muito interessados que vieram nos procurar para saber sobre cloroquina sobre vermectina quais são as evidências isso foi uma grata surpresa não foi meia dúzia de deputados e senadores que pediram para falar com a gente mas já é interessante já pelo menos já mostra uma movimentação a gente tenta a gente tenta oferecer sempre o IQC como um serviço mas nem sempre isso é visto com bons olhos então alguns deputados adotam e falam nossa legal eu quero por exemplo a senadora Mara Gabrilli nos pediu um relatório no ano passado sobre o uso de células tronco embrionárias para pesquisa a gente fez ela apresentou no congresso então a gente dá toda essa assessoria quando a gente teve o projeto de lei da cesárea em São Paulo não sei se você lembra a gente teve um projeto de lei no estado de São Paulo proposto pela deputada Janaína Pascoal para fazer cesárea a pedido da mãe e não a pedido do médico e a gente ofereceu para a deputada se a gente poderia mandar um relatório ou fazer uma reunião explicar junto com a sociedade de ginecologia e obstetrícia porque que isso não era uma boa ideia e a deputada não quis nos atender então assim e isso varia muito mas o nosso trabalho é sempre nos colocar à disposição para que a gente possa orientar sobre a melhor evidência científica disponível do assunto que eles estão legislando com o tempo o que a gente pretende é tentar construir essas pontes com esses parlamentares que estão mais interessados de uma forma mais efetiva e por exemplo a gente não tem nenhuma comissão parlamentar de ciência na Câmara e no Senado Federal não tem e daí a gente tem comissão das piques a gente tem frente parlamentar das piques a gente não tem uma frente parlamentar de ciência e isso é extremamente necessário agora para ser construído para garantir não só o financiamento mas que as políticas públicas sejam baseadas em ciência e uma coisa que eu acho muito difícil de atuar como IQC é que as sociedades médicas e científicas elas são muito organizadas para falar de orçamento então agora que a gente teve a crise do orçamento você vê as sociedades científicas todas em uníssono para tentar reaver o orçamento isso é super importante mas isso aos olhos do público faz com que a gente pareça um sindicato raivoso que a gente só se mexe quando ameaçam o nosso dinheiro e o trabalho que eu faço que é de orientar e de nos colocar à disposição para orientar políticas públicas ele fica muito secundário quando ele deveria ser essencial então essa é a maior dificuldade que eu tenho no momento mas é algo que é trabalho de formiguinha é muito importante mesmo e parabéns é muito legal é super importante é o que a gente precisa obrigada Elayne Natália nós temos uma pergunta feita no chat o professor Thomas Ong ele coloca o seguinte se você poderia comentar sobre a validade clínica da acupuntura como conciliar relatos anedóticos outros na literatura científica de que melhora a dor bem-estar seria legítimo conduzir pesquisas científicas nessa área para avaliar eficácia já tem muita muita pesquisa científica muito bem feita que foi desenvolvida na área de acupuntura e que infelizmente não atesta eficácia a acupuntura quando passa pelos testes clínicos mais rigorosos com duplo cego com grupo placebo e fazer o duplo cego de acupuntura foi um super desafio foram dois grupos grandes de pesquisa um na Alemanha e um na Inglaterra que conseguiram fazer trabalhos muito interessantes com agulhas retráteis que parece que você enfiou mas não colocou ou com agulhas também feitas em lugares errados que não são os pontos de acupuntura então o que a gente percebe com a acupuntura é que quanto mais rigorosos são os testes clínicos mais a acupuntura se assemelha a um placebo dentro do ranking de placebos que a gente sabe que placebos são ranqueáveis tipo duas pílulas são melhores do que uma pílula pílulas coloridas são melhores do que pílulas brancas injeção é melhor do que pílula você tem níveis de efeito placebo que você consegue provocar numa pessoa e a acupuntura ela está no topo a acupuntura é o que eles chamam de placebo teatral porque envolve todo um mise-en-scene de cuidado de carinho de atenção e da colocação das agulhas que é uma técnica parece super sofisticada então a pessoa sente que ela realmente está sendo tratada e isso dá um efeito placebo incrível outra coisa que é muito interessante notar é que principalmente dor e a acupuntura é sempre muito praticada para controle de dor dor é um dos aspectos da nossa fisiologia mais suscetível a efeito placebo e isso é mensurável então tem alguns trabalhos também muito interessantes que medem a atuação de placebo em receptores opióides no cérebro então não é que a pessoa acha que melhorou a dor a dor melhorou mesmo ela sente menos dor ela tem receptores opióides no cérebro que foram ativados por efeito placebo depois se vocês quiserem eu mando para o João Roberto para o Helder esses papers que são assim super elegantes e que trabalham com bloqueadores de receptores opióides para mostrar realmente que o efeito é causado pelo condicionamento pelo placebo então a gente não deve subestimar efeito placebo e também não deve subestimar principalmente em doenças crônicas o que a gente chama de regressão à média que doenças crônicas geralmente funcionam com picos de dor picos que depois são seguidos por um vale e como a maioria das pessoas busca um tratamento alternativo quando elas estão no pico de dor em geral a progressão natural da doença já seria a dor diminuir mas isso é sempre atribuído ao tratamento recebido porque a gente tem um viés de fazer correlações temporais eu tomei o remédio ou eu fiz a compuntura e depois eu melhorei então foi a compuntura foi o remédio e infelizmente a gente aqui sabe que correlação principalmente temporal não indica relação de causa e efeito mas é a nossa humanidade nós somos condicionados a pensar assim então a gente para resumir já tem muito trabalho feito com a compuntura e nenhum deles consegue demonstrar que a compuntura funciona melhor do que um bom placebo Natália nós temos ainda mais uma inscrição aqui professor João Paulo Fábio por favor João Olá boa tarde já Natália muito obrigado pela apresentação foi excelente nós antes de mais nada desculpe deixa eu deixa eu me apresentar eu sou professor João Paulo Fábio da faculdade de ciências farmacêuticas da Universidade de São Paulo departamento de alimentos e muito obrigado pela pela sua palestra a gente precisa nesses dias atuais de pessoas como você como enfim os seus colegas para enfim não cairmos no descrédito porque é um movimento mundial de desacreditar a ciência isso quando a gente analisa a história são ciclos que acontecem isso aconteceu na antiguidade e vai continuar acontecendo porque é a maneira mais fácil de você manipular as pessoas né um controle você controlar a cabeça das pessoas e essas pesquisas que você mostrou assim comprovam isso daí porque o político ele nunca vai querer ir contra o que a maioria das pessoas pensam e a gente até pode enfim a gente até pode citar um exemplo do que está acontecendo no estado de São Paulo com as escolas então para a gente ver qual é a prioridade mesmo do governo enquanto você flexibiliza shopping center restaurante e a escola a gente sabe que os alunos estão tendo um prejuízo com aulas que não são as aulas mais adequadas se nós formos pensar né então o que eu queria te perguntar Natália é o seguinte como a gente está nessa bola de neve e aí no caso específico do Brasil onde nós temos um gap muito grande na educação a gente nós estamos vendo gerações e gerações sendo sendo afetados por esse descrédito da ciência é assim na sua opinião o que a gente pode fazer pensando em educação básica pensando em educação básica para a gente tentar mudar porque como você mesmo falou trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo mas que é necessário é fundamental já passou do tempo de cientistas terem um envolvimento na política porque a gente precisa se envolver na política para mostrar o quanto que a ciência é importante enquanto a gente não se envolvia outras pessoas que não entendem nada de ciência eles tomam conta de tudo então essa é a minha dúvida eu sei que você talvez não possa falar com propriedade da pedagogia da parte inicial mas o que que você pensa assim o que que você almeja de alterar a educação básica para a gente parar com esse ciclo a gente tem que parar de alguma maneira obrigado João Paulo você falou tudo a gente está vivendo realmente uma era de populismo científico a ciência sendo usurpada para fazer populismo político e isso eu acho que vai vai ser um baque na ciência vai demorar para a gente se recuperar eu em relação à educação eu acho que tem duas coisas uma é o que o João Roberto falou que a gente tem que começar a fazer as coisas dentro de casa antes de mexer na educação básica assim que moral que a gente tem para falar de ensino de ciências no ensino fundamental se a gente ensina homeopatia para os nossos alunos como se fosse uma prática médica e não uma curiosidade antropológica ou nas ciências sociais ou histórica porque é claro que a homeopatia tem um valor social que precisa ser estudado mas ser ensinado como uma prática médica dentro de escolas da área de saúde é um absurdo e a gente está ensinando é um absurdo é e a gente acaba ensinando os nossos alunos a pensarem de forma mágica e não de forma racional e científica porque para a homeopatia funcionar a gente tem que anular todas as leis da química e da física então que diabos a gente está ensinando para os nossos formandos então acho que primeiro a gente precisa realmente tomar essa consciência de que a gente precisa fazer uma boa limpeza dentro de casa e que como o João Roberto falou não pode ser confundida com censura ou com falta de pluralidade uma coisa é ensinar a homeopatia dentro de uma escola de antropologia de ciências sociais de história mesmo de história da ciência porque faz parte mas não ensinar como uma prática médica e formar homeopatas formar formação tipo homeopatas para atuar no mercado isso é ridículo quando a gente fala depois de então sabe resolvendo isso que precisa ser resolvido a gente vai mexer no ensino fundamental e médio eu realmente não tenho formação em pedagogia mas nós com formação em ciência podemos enxergar que o ensino de ciências ele é ensinado como um prato feito a gente não ensina o processo da ciência a gente ensina fatos científicos então a gente ensina que a terra é redonda que gira em torno do sol a gente não explica quais foram os experimentos que foram feitos para que a gente tivesse essas informações então ensinar o processo da ciência para crianças mesmo desde muito pequenos é possível e é fundamental e para mostrar que é possível eu tenho uma história que eu adoro eu vi o Neil deGrasse Tyson dando uma entrevista sobre a filhinha dele quando ela estava começando a perder os dentinhos e ela queria pôr uma moeda para a fada do dente debaixo do travesseiro e daí ela falou para o pai dela só que o pai dela era o Neil deGrasse Tyson e ela falou que queria ela falou meu dente caiu a gente tem que deixar debaixo do travesseiro que a fada do dente vai trazer uma moeda e daí ele falou como é que você sabe que a fada do dente vai trazer ela falou não porque é isso que a fada do dente faz ele falou ok então vamos testar aí ela colocou o dentinho ele como todo pai foi lá do meio da noite tirou o dentinho pôs a moeda aí ela acordou de manhã e falou tá vendo papai tá vendo a fada do dente existe olha aqui a moeda e só que ele era o Neil deGrasse Tyson então ele falou para ela como é que você sabe que foi a fada do dente e daí ela falou assim ah mas se não foi ela quem seria ele falou não sei me diz você como é que você pode me dizer com certeza que foi a fada do dente como é que você testa se foi a fada do dente que deixou essa moeda aí bom seis anos a menininha tinha ela reuniu os amiguinhos da escola e eles desconfiaram que podia ser os adultos que estavam colocando a moedinha e eles resolveram testar então eles combinaram entre eles que o próximo que perdesse um dente da turminha não ia avisar os pais e ia colocar o dente debaixo do travesseiro sem contar para ninguém e daí eles descobriram que nada acontecia e foram contar para os pais super felizes que eles tinham descoberto que a fada do dente não existe então é assim é fantástico porque você vê que o raciocínio científico ele pode ser ensinado desde muito cedo a gente pode ensinar nossas crianças a pensar de forma racional muita gente quando ouviu esse episódio ficou criticando falando que ele estava acabando com a fantasia das crianças que é importante e ele falou ele falou olha a criança ela pode exercer a fantasia sabendo que é fantasia ela não precisa ser enganada ela vai ter de qualquer jeito o mundo de fantasia que ela sabe que é um faz de conta ela não precisa acreditar que aquilo é de verdade para ter os benefícios desse faz de conta mas com certeza a gente vai se a gente começa a mexer nisso a gente vai mexer vai esbarrar em crenças religiosas que a gente vai ter que tomar muito cuidado porque tem que ser respeitadas mas eu acho que é uma prova de conceito de que dá para ensinar pensamento crítico desde cedo quem sabe com esse trabalho de formiguinha a gente consegue aos poucos ir mudando o nosso ensino fundamental de ciências Muito obrigado Natália só um adendo o exemplo que você citou eu não conseguia deixar de fazer uma analogia com vários adultos que é incrível como tem certos adultos que em algum momento da história não teve aquele choque de realidade de olha é o seguinte isso é sonho e isso é realidade então essas pessoas mas aí é que tá eu acho que você você tocou no ponto crucial a nossa educação básica ela eu acredito né e claro o Brasil ele é um um país que tem um déficit de educação tudo bem mas me chama muita atenção em outros países né como isso tá sendo abordado de maneira equivocada inclusive em algumas partes dos Estados Unidos em que assim as pessoas não têm geografia mundial eles não têm nada eles tratam de problemas em sílico do in-house deles né então esse pensamento eles acabam perdendo e aí eu vejo que exatamente tem um tem um ponto crucial em que a gente tá perdendo em que esses adultos que hoje acreditam né são ludibriados por um papo bom em algum momento eles não tiveram uma quebra do discernimento entre realidade ficção e aí a gente tá colhendo esses frutos e tem pessoas oportunistas que entendem isso e que pegam exatamente ali sejam elas políticas sejam elas enfim os pseudo-cientistas muito obrigado Natália imagina Natália eu o assunto é muito interessante certamente a gente teria mais considerações e outras perguntas surgindo mas eu também não gostaria de prendê-la além do horário do que foi previsto de fato acho que o seu trabalho o trabalho do seu instituto eles tem uma relevância que ficou muito evidente nos últimos tempos por conta da pandemia obviamente que isso vai além a necessidade de pessoas atuando como você e o seu instituto é uma necessidade permanente porque é um canal de interlocução do pensamento da informação científica para vários setores da sociedade num país carente ignorante como é o Brasil em termos de formação científica comparado com outros países isso se mostra ainda mais necessário extremamente e eu acho que tem um valor pelo menos no alcance que a gente percebe mais recente talvez o seu instituto tenha um caráter pioneiro então eu gostaria de deixar você à vontade para uma mensagem final se você pudesse comentar alguma coisa a respeito do trabalho do instituto e de como vem como essa atuação em relação a congênios de outros países também que fazem o mesmo tipo de atuação se você puder comentar alguma coisa eu acho importante até para que sirva de inspiração para os nossos jovens aí de que uma ação relevante também como cientistas não é só comunicar para os cientistas como você bem colocou no início mas ser capaz de comunicar isso para a ciência e que isso pode ser um trabalho não necessariamente a pessoa precisa continuar o seu trabalho de tese e retornar para a sociedade o que foi investido nela mas ser alguém capaz de fazer essa interlocução da ciência com a sociedade é extremamente relevante e eu tenho a impressão de que isso é uma coisa que vai crescer nos próximos anos inevitavelmente nós teremos problemas como o da pandemia não necessariamente esse mas problemas que vão necessitar de uma solução científica tecnológica em que os cientistas vão ter que ser mais claros em relação ao que esperar da ciência o que a ciência pode fazer para a sociedade então eu gostaria de deixar espaço agora para as suas considerações finais já de antemão agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade foi muito oportuno o assunto a gente sabe que nesse momento o acertamento está sendo bastante requisitado então foi um prazer foi uma honra tê-la aqui como nossa primeira palestrante no nosso curso a gente espera ouvi-la em outras oportunidades também muito obrigado Natália obrigada a você João Roberto a honra foi toda minha eu acho que para fazer um fechamento eu tenho duas considerações importantes primeiro que para que a comunicação da ciência seja valorizada na sociedade ela também precisa ser valorizada dentro da academia e ela não é então por enquanto fazer comunicação da ciência para quem é da academia para quem veio da academia como eu ainda continua sendo um trabalho extremamente mal visto está melhorando porque agora com a pandemia as pessoas perceberam como é relevante e como não é tão simples mas em geral as pessoas acham que fazer comunicação da ciência qualquer um faz é só ir lá e fazer um vídeo no YouTube então vamos fazer mais comunicação da ciência na universidade a partir de agora todo docente para pedir um grant vai ter que gravar um vídeo de três minutos falando do seu projeto para a gente colocar no canal do YouTube da universidade pronto cumprimos nossa missão estamos fazendo divulgação científica não né gente isso não é divulgar a ciência isso no máximo é fazer um marketing institucional e bem mal feito e ainda jogando nas costas do docente como se o docente não tivesse mais o que fazer com todas as obrigações que o docente já tem agora ainda vai obrigar o cara a fazer vídeo né então não é assim que se faz se a universidade quer valorizar a comunicação da ciência isso tem que ser valorizado de dentro para fora tem que ser valorizado de forma institucional tem que ser valorizado a ponto de a universidade entender que comunicação é uma obrigação da instituição e não do docente do pós-graduando que vão fazer isso nas horas vagas no final de semana no tempo livre não é hobby tem que ser encarado você quer uma comunicação profissional você tem que encarar isso de forma profissional e tem que dar condições para que se for feito dentro da universidade a pessoa possa fazer uma progressão de carreira dentro da universidade tem pouquíssimas universidades no mundo que tem um departamento para a comunicação da ciência isso existe na universidade de Oxford inclusive que era a catedra do Richard Dawkins de comunicação da ciência de comunicação pública da ciência e existe na McGill University no Canadá que tem um office for science and society e o lema deles é ótimo que é separating science from nonsense então é um office é um departamento inteiro voltado para a comunicação da ciência mas não para marketing institucional eles não vão ficar falando do que se faz dentro da universidade e não que isso não seja importante mas isso é marketing da universidade existe um departamento de marketing para fazer isso o deles é justamente explicar quais são os processos da ciência o que é ciência e o que não é e na USP e mesmo nas outras grandes universidades públicas a gente nunca teve um esforço nesse sentido eu dou um curso de comunicação pública da ciência no ICB e eu não sou docente eu dou esse curso como professora convidada porque uma docente que é a professora Lourdes Isaac chegou um dia para mim e me perguntou ela falou eu quero dar esse curso porque eu acho que é importante só que eu não sei fazer isso você pode fazer comigo falei claro então a gente faz esse curso juntas e é um curso para pós-graduação muito parecido com o que eu falei aqui para vocês tentando trazer para a formação do cientista essas habilidades de comunicar a ciência então não é um curso onde eu vou ensinar ninguém a ser jornalista nem youtuber eu não teria nem competência para isso mas eu dou as ferramentas necessárias para que vocês como cientistas dentro da carreira de cientistas sejam capazes de comunicar com o público com gestores vai que um dia vocês fazem algum trabalho que tem um puto impacto na saúde pública vocês vão ter que conversar com o secretário de saúde sabe então vocês como cientistas faz parte da formação de vocês saber comunicar e se a universidade quer valorizar isso como uma atividade fim isso tem que ser valorizado por exemplo a maior parte do pessoal que me critica da pseudociência os proponentes das piques eles vão ver o que no meu látice que a minha produção científica é pequena e eu dediquei os últimos cinco anos da minha vida para divulgação de ciência eu tenho muito mais artigo em jornal e revista do que em periódico científico e eu já fui acusada de que por causa disso eu não estou fazendo um serviço para a sociedade porque eu não estou publicando em paper como se publicar em jornais revistas e escrever livros que eu já vou mostrar aqui para vocês não fosse um serviço para a sociedade então essa mentalidade precisa mudar senão a gente nunca vai ter uma comunicação científica profissional feita pelos grandes institutos e universidades a gente sempre vai ter uma coisa amadora feita por pessoas na boa vontade na boa vontade na camaradagem no tempo livre e a gente sabe que fazer no tempo livre na boa vontade é muito limitado porque vocês tem muitas obrigações como pós-graduandos os docentes tem muita obrigação como docentes e vai enfiar onde esse tempo livre então isso precisa ser valorizado e institutos como o meu terceiro setor a gente brinca que o terceiro setor ele só existe porque o primeiro setor não deu certo então o ideal seria não precisar mas já que a gente precisa o terceiro setor precisa de engajamento para a gente conseguir funcionar a gente só funciona se a gente tiver uma boa exposição pública e a gente se tornar uma rede confiável isso eu acho que aconteceu durante a pandemia então isso foi muito legal o instituto é muito novo ele tem um ano e meio e ele ganhou muita credibilidade durante a pandemia porque simplesmente não tinha mais ninguém fazendo o que a gente faz a gente está ocupando um vácuo e porque a gente faz com muita seriedade também a gente fez questão de ter uma equipe muito gabaritada para poder prestar esse serviço para a sociedade mas é um serviço e um serviço que é feito de forma voluntária que é financiado por filantropia que é outra coisa que é mal vista na universidade então a minha mensagem final é essa que a gente precisa mudar um pouco os nossos conceitos dentro da universidade do que é realmente relevante e claro já que eu falei do livro está aqui o livro para quem quiser dar uma olhadinha esse livro eu publiquei esse ano com o meu companheiro Carlos Orci que é jornalista de ciência ele é uma tentativa de levar a ciência para o público não especialista para o público leigo chama ciência no cotidiano e ele fala de todos todos esses aspectos que afetam tomada de decisões no dia a dia para o cidadão comum coisas tão simples como vou ou não vou vacinar meus filhos e que produto que eu compro no mercado que acabam sendo baseados no que a gente sabe ou pior no que a gente não sabe de ciência então o livro foi uma tentativa de trazer esses conceitos e daí eu convido vocês todos a refletir um pouco sobre isso pensar qual que é o papel de vocês como cientistas sem que vocês tenham que desistir da carreira de cientistas e virar comunicadores vocês precisam saber comunicar como cientistas dentro da carreira de vocês e claro quem quiser pegar esse background em ciência como eu peguei e usar na comunicação também vai ser muito bem-vindo mas eu aviso que é um mundo cão viu gente não é fácil não não tem financiamento não tem dinheiro está pior do que a ciência mas firmes e fortes a gente segue então muito obrigada vocês que assistiram obrigada João Roberto obrigada o pessoal que fez as perguntas e espero poder contribuir novamente com vocês aí mais para frente está ótimo Natália parabéns pelo trabalho realmente é uma atividade inspiradora porque é importante não só a gente pensar em termos de mostrar a importância das universidades instituições de pesquisa mas mostrar para a sociedade o caráter libertador que a ciência tem e acho que isso daí talvez seja uma mensagem importante que as pessoas tem que conseguir identificar elas não serem mais presas das fadas do dente que rondam por aí então mais uma vez muito obrigada meus parabéns pelo trabalho e esperamos contar com você em outras oportunidades agora por favor fique à vontade por favor Natália a gente vai continuar na sala porque tem uma mensagem que a gente vai passar para os alunos em relação à atividade eu vou indo gente porque agora eu tenho que virar mãe e fazer almoço tchau muito obrigada obrigada por vir tchau bom pessoal começamos bem né foi muito boa a apresentação dela tocou num tema relevante aí bem oportuno com uma abertura vocês querem comentar alguma coisa Carlota Paulo Thomas Sandra por favor porque agora é a parte vamos assim privada da disciplina obrigado Ana vamos assim Obrigado.